É isso mesmo, o segundo trilhão solidário será realizado neste domingo em prol da APAI aqui do município de Itu. E eu estou aqui com dois integrantes da comissão organizadora do evento que vai falar um pouquinho pra gente de como será esse segundo trilhão. Estamos aqui com o Castelli. Castelli, em que consiste o trilhão solidário? Tudo bem, o trilhão solidário consiste em o nosso esporte, a trilha de moto, e nós conseguimos unir também a paixão do esporte com a solidariedade. O trilhão é especificamente pra motos, será realizado no dia 21, com a largada às 9h30 da manhã, e pode participar todos aqueles que são aptos pra andar de moto com o seu equipamento mínimo. E também lembrando que o principal foco do nosso evento é a solidariedade. Nosso evento é um evento 100% beneficente em prol da APAI de Itu. E além do trilhão também vai ter o evento aqui na APAI. O que a população pode contar aqui na APAI? Isso. Além do evento do trilhão, no domingo tem o almoço aqui feito pelo nosso amigo Chimboré, que a partir do meio dia e meio, todos estão convidados a comparecer na APAI. O almoço é apenas R$ 25,00, come à vontade, as bebidas são à parte, mas a APAI está de portas abertas pra receber toda a população de Itu aí, e a gente agradece aqueles que vierem porque estamos realmente precisando da ajuda de todos. E Rocha, as inscrições prévias já se encerraram, né? Mas quem vier aqui no domingo também pode participar. Como que a pessoa pode fazer? Então, na verdade, a gente selecionou, separou 300 camisas pro evento, pra inscrições antecipadas, mas as inscrições já se encerraram, graças a Deus a gente conseguiu um bom número. Então, a inscrição vai ser só no dia mesmo, e vai ser R$ 60,00 mais um quilo de alimento não perecível. E a gente está convidando todo o pessoal da região aí pra participar com a gente aí. E pode participar quem vai pra trilha, quanto também os familiares, né? Sim, como o Casselio já falou, os familiares que quiserem prestigiar o nosso evento aí, eles vão pagar R$ 25,00 pra poder almoçar com a gente aí. Quem não quiser almoçar, pode vir aqui pra ver a largada, tudo, ver o pessoal, a festa que a gente vai fazer aí. E quem for participar pra trilha, é os R$ 60,00 mais um quilo de alimento não perecível. Casselio, como que iniciou essa ideia, de onde surgiu a ideia desse trilhão solidário? Bom, a nossa região já é conhecida bastante por ter vários trilhões, né? Em Salto, Serquilho, Cabriuva, e a gente sempre teve essa vontade da equipe Hermanos Off-Road de fazer um trilhão na cidade de Itu. Porém, a gente queria fazer algo a mais, que seria a parte solidária. Então, o nosso evento é um evento beneficente, a gente faz a nossa loucura do esporte off-road, mas também em prol de algo a mais, que é a solidariedade, principalmente aqui pro pessoal da Pai. Pra finalizar, dá aquela lembrada pra gente do dia e horário, e o horário também da largada. Então, pessoal, é dia 21 agora, nesse domingo. A partir das 9h30 vai ser a largada. A gente vai estar antes aqui já preparando todas as coisas. Como vocês podem ver, a gente está preparando os veículos aqui pra o pessoal passar como um obstáculo. Então, 9h30 vai ser a largada. A gente vai sair daqui da Pai, vai passar lá na Ernesto Favro pra mostrar pra população o nosso evento. Daí de lá, a gente já vai se encaminhar pras trilhas já. Muito obrigada. Então, tá todo mundo convidado aí, quem vai participar da trilha, ou quem não vai participar da trilha, mas também pode vir até aqui a Pai e compartilhar desse almoço, né? É um evento totalmente beneficente aqui no município de Itu. Geisa Graciano, PraeTV.